Vamos ao vivo para as ruas de Três Lagoas com notícias do setor policial Alfredo Neto. Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente Israel, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. Tivemos aí um final de semana agitado, mas o começo tem cara de que vai ser de paz, tranquilidade, porque tivemos poucas ocorrências, apenas aquelas que são rotineiras em Três Lagoas, as de violência mútuas, discussão que vão para as vias de fatos e também o roubo que não está cessando em Três Lagoas. Vamos falar aí Israel de um caso onde uma bicicleta elétrica foi roubada de um jovem, ele que estava na rua Olívia Garcia Dias quando acabou sendo rendido por um homem que armado teria o abordado, anunciado o assalto e tomado a bicicleta elétrica e fugindo logo em seguida. O mesmo voltou para a residência a pé, relatou para o pai que era o proprietário da bicicleta que teria ocorrido e o mesmo procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência. O que chama a atenção Israel, que bicicletas elétricas também são alvos de criminosos por conta de dois fatores. Uma, a fácil comercialização, a difícil identificação, já que não tem placas, não tem número de chassis, então é fácil ser revendido, os números ali do quadro são números que às vezes, como são bicicletas importadas, não tem uma regra numérica a qual facilite o trabalho da polícia. E a outra é a venda de peças, já que a demanda pelo serviço dessas bicicletas são altos e às vezes as peças de reposição compradas no mercado correto, ali no mercado honesto, é caro. Então muitos acabam partindo para o mercado negro, para o sistema do crime aí, para poder economizar, vamos se dizer assim, para poder adquirir essas peças de reposição, como baterias, os motores ali que fazem a propulsão desse veículo. Então muitos acabam adquirindo no mercado irregular essas peças para poder fazer a manutenção de seus veículos. O que é crime também, é caracterizado aí o crime de receptação dolosa e também culposa. Caso a pessoa saiba que o produto é produto de furto, acaba aí assumindo a receptação culposa. E ainda temos também, Israel, uma ocorrência de ameaça, aonde um homem acabou sendo agredido com coronhadas de uma pistola após uma discussão, um desentendimento ocorrido momentos antes. Aí esse homem que estava em um espetinho ali na região sul, no bairro Flamboyant, acabou sendo agredido por esse homem que chegou no comércio, desferiu algumas coronhadas nessa vítima, ou ameaçou, e ainda disse que iria matá-lo. A polícia militar foi chamada no local, para a polícia militar, a vítima contou que momentos antes ele teria discutido com o autor, autor esse de 39 anos, que teria sido acordado pela vítima, e esse homem não teria gostado dessa atitude, e a partir de então teria passado a persegui-lo. E momentos antes ambos teriam discutido, e após essa vítima ir a esse comércio, acabou sendo agredido com esse homem que utilizou essa arma de fogo, essa pistola, para poder causar lesões físicas nele e intimidação. A polícia foi até o endereço aonde o suspeito reside, repassado pela vítima, mas não encontrou ninguém, e o caso foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi registrado como ameaça e lesão corporal. E vai ser investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil. Tirando isso, Israel, tivemos aqueles casos rotineiros, que são as ocorrências de trânsito, sinistros de trânsito, vítimas que acabam sendo atropeladas, aquela colisão por não respeitar o sinal preferencial de pare, pessoas que acabam atravessando sem olhar para o lado, mas, graças a Deus, não tivemos ocorrências de grande vultos, nenhum caso aí de pessoas que precisaram ser levadas em estado grave para o hospital, ou para a OPA com fraturas graves. Felizmente, apenas aqueles casos mais leves de acidentes de trânsito. Mas acidentes de trânsito, esses que não param entre as vagoas, que tem em média aí de 7 até 8 acidentes de trânsito, sendo registrados diariamente por conta da imprudência no trânsito de Três Lagos, Israel.